Bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, estou aqui na Feira do Carrasco, é a atração que você está esquecendo, meu amigo brasileiro, eu convido vocês para vir para a Feira do Carrasco, hoje eu estou aqui, é já é quarta-feira, hoje é, aqui tem preço de qualidade, tem preço barato, aqui o tomate, a touca de tomate está de dois reais, a cebola branca, dois reais, e o tomate verde, dois reais, o tomate vermelho, dois reais, aqui vocês tem qualidade de preço, cabe do seu gosto, vamos entrando na feira, aqui na Feira do Carrasco, eu vou entrando agora, o repórter da Boca do Povo, Marcos Amaro, mostrando ao vivo para todo o Brasil, a Feira do Carrasco, aqui em Natal, que a gente está aqui, aqui ó, que eu estou na Feira do Carrasco, agora eu vou entrar na Feira do Carrasco, saber o preço de validade para vocês brasileiros, dê o like, compartilhe esse vídeo, eu estou aqui, aqui meu amigo do YouTube, que está aqui, eu estou entrando, vamos entrando agora, está Feira do Carrasco, convidando vocês brasileiros, para vir para a Feira do Carrasco, aqui tem preço de bom, de qualidade, a batatinha inglesa, está de dois reais, a touca, a touca está de dois reais, que está aqui, e agora vamos entrando agora, amostrando, vou pegar uma touca de maçã, aqui de maçã, para mostrar para vocês, quanto é a touca de maçã, está de quanto a touca de maçã, meu amigo? dois reais, a touca de maçã, amostra aí jovem, amostra aí, por gentileza, para o povo, dois reais, dois reais a touca de maçã, dois reais a touca de maçã, que está aqui, agora vamos amostrar agora, a cebola branca, a cebola branca, está de dois reais, a batata inglesa, de dois reais, eu, e a cebola branca, está de dois reais, batatinha, dois reais, é, e essa aqui é meu amigo batatinha, que aqui, nesse momento, que vai amostrando, para todo o Brasil, que a gente, vamos entrando, né gente, o repórter da boca do povo, vai amostrando para você, a qualidade de, de mercadoria, aqui, batatinha, faz quanto tempo que você trabalha dessa, aqui, dez anos, né, dez anos, e a touca aqui, a, 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 a maçã, está de quanto? Oito reais, oito reais, aqui, o quilo da maçã cheia, oito reais, o quilo da maçã, vinte reais, vinte reais, vinte reais, vinte reais, aqui, ó, aqui, aqui, é mais barato, aqui, ó, é, mais barato, aqui, dois reais.